Oi galera, tudo bem? Bom, aqui não está nada bem, chegou o dia. Venho prometendo, 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 né? Mostrar o lixo que é o meu apartamento. Vou mostrar o lixo. E postei pra vocês no Instagram, exatamente ontem dia 17, que hoje é dia 18 de fevereiro de 2016, que eu passei muito mal no dia 16. Eu não consegui nem postar no dia 16. Bom, não tem como mentir, uma pessoa que chega com a pressão 16,6 por 12, não dá pra ir pro hospital. Foi uma crise da porra aqui. Isso aqui eu não tenho como mentir, tá? Isso não tem como mentir. Isso não é igual um termômetro que você pode colocar no fogo, você pode colocar na água quente, você pode falar, tô com 40 e poucos graus de febre. Isso aqui não dá pra mentir. Portanto, eu não mentir, tá? Tá aqui, tá no Instagram, tá no meu Facebook. Vamos lá. Pra quem não conhece a história, vamos contar a historinha. História pipoquinha, Guarantã e Arrota, enquanto vocês quiserem. Eu tô muito, muito cansada. Eu tô muito cansada. Olha, eu entrei aqui, neste apartamento, e minha cachorra estressada, automaticamente. É, como eliminar a justiça, constituir um advogado, porque o síndico anterior não me deixava alugar um apartamento, não me deixava morar um apartamento, não me deixava vender. Isso tudo eu colocando em imobiliário, a minha mãe ainda era viva. E pedindo, né? Porque ela queria deixar o filho com o imóvel e a filha com o outro. E bem, ela queria vender isso aqui pra comprar uma casinha, pra todos nós morarmos. Eu não conseguia. Fiquei quatro anos sem conseguir entrar aqui dentro. Quando eu morei numa casa germinada junto com a minha mãe, porque ela queria estar sempre perto de mim, porque era eu que corria com ela pra ela não morrer. Se tivesse me ligado, canalha do padrasto, do ex-padrasto, me ligado, eu teria corrido com ela, eu não teria morrido também. Era só ligar perto daqui. Eu morei no Santa Terezinha, onde fechou o Walmart. Morei lá. E alugamos a casa lado a lado. Estarmos perto. Perto uma da outra. O proprietário pediu. Então, eu saí com o João procurando. Já estava casada com o João. Procurando, né, pra alugar alguma coisa por aqui. Pra não ficar tão longe da minha mãe. Foi quando até que o João falou. Amor, você não tem um apartamento? Eu falei, tenho, mas eu não consigo. O João até já estava comigo como noivo e viu que eu fui em vários imobiliários. E o pessoal falava, olha, chegou o caso de ir um inquilino na portaria deste condomínio com a mudança no caminhão e barrarem ele. Eu falei, o quê? Mas eu entrei com o advogado. Consegui. Entrei aqui com o advogado, uma oficial de justiça como o anterior síndico que ficou putinho da vida e na frente da oficial de justiça ele falou que ia quebrar, eliminar. A oficial falou, você pode até quebrar. Você tem 15 dias pra quebrar. Neste momento ela vai entrar manso e pacificamente. Manso e pacificamente. Quero todas as chaves. Inclusive da portaria lá de baixo pra ela. Entenderam? Assim. Sempre lutando. Sempre lutando. Entramos aqui. Este apartamento estava todo branquinho. Então eu só tive tempo de limpar. Imagina, quatro anos panfletagem. Deve panfletava. A gente botava coisinha. Gente, foi um bolo. Eu até tenho porque eu posso até depois porque tá em fita, sabe? Antigamente eu tinha aquelas máquinas antigas. Então era em fita. Eu posso mandar reverter pra um CD e passar pra vocês como era antes. O meu apartamento logo quando nós entramos e arrumamos em sete dias, né? conseguimos deixar tudo direitinho e bonitinho. Não tinha uma infiltração. Nada. Depois começamos a morar aqui há quanto tempo, João? Dez anos, João. Dez anos que estamos aqui com o mesmo zelador e com três porteiros iguais. É isso? Isso. Três. Três porteiros e dez anos iguais. só mudou um. Aqui são quatro, tá? Começaram a surgir infiltrações. Só que infiltrações está na regra do contrato. Nós temos a planta do apartamento e temos uma regra do condomínio. Que quando é alguma coisa de dentro do seu apartamento que você digamos o meu chuveiro começou a da infiltração no banheiro. Então o problema é meu pra consertar. Se for do condomínio o problema é do condomínio. Portanto no antigo síndico eu ainda cheguei a ir em algumas reuniões de condomínio porque é assim como eu estava em inadimplente porque quando eu adquiri isso daqui eu troquei isso daqui por uma casa. A antiga proprietária mentiu pra mim. Disse que aqui não tinha nada nada a dever. Não tinha muro a dever não tinha condomínio a dever nem uma taxa a dever. Nada. Então o canalha do meu espadraço e a minha mãe bem como eu não sabíamos o que é isso porque eu não sabia como confiamos na filha da puta filha da puta sim que me botou na justiça e perdeu que agiu de litigância de má fé e teve que pagar os honorários e calar a boquinha. Tá? Quando eu entro vejo que eu tenho dívida aqui. Tá. Aí o meu advogado eu já estava aqui dentro tinha que entrar tudo com condança no mesmo dia. Gente, quando era com a justiça nem isso eu sabia. Eu estava planejando com o João pintar apartamentos de outra cor e tudo mais a cor que eu quisesse não só o branco. Não. Só deu tempo de limpar tudo enquanto o João estava verificando a mudança. Tinha que entrar tudo no mesmo dia a hora que fosse tinha que ser naquele dia. E como foi pela justiça não dava tempo de pintar nada. Aí tinha essa dívida. Aí eu fui com esse mesmo advogado no advogado do condomínio na época do escritório na época foi o antigo sim, síndico para fazer um acordo ou seja pagar o condomínio atual e mais aquele acordo dos condomínios do que estava em atraso que era muro essas coisas assim. Tudo bem. Meu advogado do lado só que tem na cláusula do contrato tinha, né? Tem. Tem, porque eu estou com ele aí. Porque se eu parasse de pagar uma uma parcela era quebrar do contrato. Ah, tá. De repente passamos por maus bocados financeiramente porque todo mundo passa de altos e baixos e eu não consegui honrar com uma parcela e fiquei apavorada. E automaticamente tem no contrato também que parou de pagar uma parcela não viria outra. Gente, digamos é que eu não lembro muito bem digamos parei de pagar janeiro tá não era para vir fevereiro e março para pagar mandaram fevereiro e março olha a desorganização mandaram fevereiro e março aí em março eu tive condições de pagar aí entrei em contato com o advogado aí o advogado ah, então vocês vocês querem quitar a senhora quer quitar eu falei quero, claro quero honrar com o que eu falei ligou para o antigo síndico ele falou não tem mais acordo com ela tá quebrado o contrato primeiro que já estava quebrado por eu não ter pago em janeiro não era nem para ter vindo fevereiro e março vocês entenderam? se for inteligente vão entender portanto parei de pagar parei de pagar geral tô indo adipleite tô entrou enquanto estava o anterior entrou o novo síndico pelo jeito do mesmo gabaritozinho do anterior é entrou em contato comigo com a advogada a senhora pode fazer um acordo posso quanto a senhora pode pagar por mês 50 reais eu nunca sei né quando que eu vou receber meus proventos e tudo mais e a senhora paga 50 reais e o atual condomínio sim senhora de repente houve um boato que o síndico largou e estava tendo outra assembleia para ter um outro síndico eu falei ah então não vou fazer acordo por nenhum enquanto não definir o verdadeiro síndico que ele vai ficar e não vai ficar fazendo acordinho esperei tem esse outro aí ninguém entra em contato comigo portanto atenção moradores desse condomínio que eu moro estou inadimplente por essa história que eu estou contando e tenho como provar por várias vezes coloquei na ata o antigo e vou colocar nesse atual e mesmo eu estando inadimplente tem uma lei que diz o seguinte eu e meu marido não podemos ser constrangidos por estarmos inadimplentes tão ouvindo nem perseguidos tão ouvindo e quem mora em condomínio saiba disso tá vocês não podem ser constrangidos e nem perseguidos humilhados nada nada e eu não vou em reuniões porque simplesmente me mandam me mandam vai ter reunião extraordinária porém quem está inadimplente não tem mas assim não pode se manifestar não pode dar pitaco eu não poder dar pitaco é melhor não ir gente se eu estou inadimplente digamos vão vão elege não pode votar não pode votar ah fulano vai fazer uma vaquinha foi feito tá não mentir eu tenho aí o papel uma vaquinha porque funciona vai pagar trabalhista me ajuda é pra pagar acordos trabalhistas acordos trabalhistas porque funcionários meteram condomínio na justiça eu não posso dizer não que eu estou inadimplente nem sim nem não nem sim nem não então eu não fui mas tenho tudo guardado então eu não compareço mais pra quê não posso falar nada não posso copitar em nada então fico na minha daí aconteceu o que aconteceu primeiro o atual síndico solicitamos porque nós essa antena do condomínio a antena geral do condomínio gente antena é uma merda não pega direito os canais abertos a antena coletiva é a coletiva ou seja tv globo band record sbt sbt nada não pega não pega direito a não ser construído vou mostrar vocês cultura tudo mais isso tinha que comprar o quê não tem que comprar um buster novo ou uma antena ou um conversor digital com antena também interna é sujeito ainda a não pegar porque lá em cima pode ter queimado o buster o buster tá como a gente não pode ir lá em cima né apenas o zelador então a gente não tem como ver se é verdade ou mentira tá cansado jão senta senta pode sentar senta continua gravando senta por favor não continua gravando então não faz cara de boca senta continua gravando por favor continua gravando fala direito comigo eu não tô podendo portanto o que que eu fiz com o João vamos assinar é uma tv a cabo não é isso? sim pra gente ter pelo menos os canais abertos pra eu poder assistir o que eu quiser Rede Globo é é Band SBT é recordem pensar esses canais assim bom assinamos para isto só que antes eu havia pedido ao zelador que já nos conhece ó respeitamos nunca desrespeitamos esse camarada temos presente temos dinheiro ah você tá jogando na cara tô agora eu tô agora eu tô guerra declarada agora eu tô tá simplesmente ele não passou ou se passou para o subsíndico ou para o síndico ligamos para o subsíndico porque o síndico mora aqui mas não trabalha aqui tá trabalha em outro estado mas mora aqui ligamos trabalha em outra cidade cidade? é o síndico mora aqui e trabalha em outra cidade tá é isso aí o subsíndico mora aqui ligamos ah tá realmente a antena tá aí vai verificar ninguém verificou aí depois o próprio selador liga dizendo que tem que entrar aqui em casa que tinha que passar uma antena de pessoas lá embaixo que até conheço a moradora respeito profundamente porque é uma senhora e ela gosta de mim eu fiz acontecer e acabar com muitas coisas aqui dentro desde quando eu cheguei inclusive jarrinhos e porco e janelas do quarto andar que se caísse na cabeça de alguém até mesmo uma criança mata a gente e isso é crime não pode todo mundo sabe que mora em apartamento não pode pendurar nada que possa cair em alguém que esteja passando na rua que dirá que tem um corredor panfletagem parei fiz parar fiz parar um monte de coisa aqui dentro um monte de coisa aqui dentro que estava errada e isso eu fui sendo odiada odiada né e odiando que era a recíproca a recíproca era a verdadeira aí esse cidadão selador ligou e falou olha nós vamos ter que passar por aí para poder passar o fio lá na sala eu fiquei pensando jornal tudo bem tudo bem só que nós estamos mudando que era de um quarto pro outro então tem muita coisa na sala para a gente poder ajeitar ainda lembra eu não era aqui que eu dormia aqui era o meu escritório agora eu durmo aqui vocês vão saber por que eu achava que o mofo era menos menos pior existe essa palavra menos pior? aqui do que lá isso faz mal para a saúde pensei direito eu falei não se não vieram ajeitar a nossa antena e precisamos gastar com com TV a cabo eu não autorizo ninguém a entrar porque é um direito meu o João ligou minha esposa não autoriza pronto acabou não não então tiveram que o cara da operadora subir parafusar e o caralho a quatro furar furar e assim por dentro tá e a senhora do apartamento que nos conhece ficou sabendo da história ponto final e ela falou você está muito certa ela disse você está é muito certa tá aliás disse pro João pro João me falar que eu maldeço e aí começou a ficar uma penimbazinha porque o cidadão zelador ele é acima dos porteiros mas ele não é acima dos moradores condôminos proprietários ou inquilinos você é abaixo você é um mero funcionário tá ponha-se no seu lugar vocês vão ver o que eu coloquei aí eu tive a crise porque no dia 16 por volta de 2014 e alguma coisa estávamos assistindo porque aqui assim todo mundo sabe que a Sky e a NED começa a faltar sinal quando começa a ventar demais ou começa a chover começou a me contar eu falei amor vai faltar luz ainda eu falei assim amor vai faltar luz o João ouviu o barulho nós estamos no último andar ouviu o barulho de alguém abrindo a parte do do telhado do telhado aí o João falou deve o João ainda pensou assim nunca imaginou que fosse o cidadão zelador o João falou assim ah deve ser algum algum emprestador de serviço ou compradora que está porque a Sky fica em cima a NED fica embaixo tá a NED vem por baixo é mas o João foi lá o João foi lá deparou se deparou com o cidadão zelador óbvio que ele mexeu na antena por quê porque anteriormente o João chegou a pedir gente se está todo mundo fazendo campanha em relação a mosquito da dengue cada um tem que fazer a sua parte eu faço a minha casa é os outros fazem as suas casas jogaram três sacolas de lixo de mercado de mercado em cima de uma garagem de um apartamento aqui que é o 22 21 21 e dá pra gente ver daqui e aquilo estava acumulando água quando chovia e ali poderia ter um criador é criador porque aqui atrás tem mato é mato puro João avisou ao porteiro que avisou ao cidadão zelador João avisou aí passou um mês uns 25 dias tem foto João vai vai procurar vai colocar nesse vídeo avisou ao outro acabou sendo outro porteiro que atendeu o João avisou que avisou também ao cidadão zelador e nada eu falei vai na ata o que adianta pra justiça galera é a ata tá que vocês tiverem que reclamar não confie em ninguém ninguém tá no coração de ninguém vão na ata e relatem o que está acontecendo de errado isso sim vale pra justiça eu falei pro João vai lá na portaria e relata que você solicitou e o cidadão zelador estava lá e apareceu e o João olhou pra cara dele continuou o cara correu pra tirar as sacolas vai montar essa campanha toda o caderno tem que fazer a sua parte nós fizemos a nossa então ele só fez mediante o que estava na ata pro cu dele não ficar na reta mas todo momento que ele fica lá tá bom aí ele pegou mais peniba ainda da gente quando ele subiu ele mexeu ah como é que você sabe que mexeu foi muita coincidência foi o horário que ele subiu as 14 e pouca da tarde do dia 16 acabou meu sinal aí muitos disseram no facebook ah mas você está assim por causa da operadora não gente não foi a skype que tirou meu sinal foi o zelador que tirou meu sinal de vontade foi ele que tirou meu sinal ele mexeu na antena ele cagou na antena e ele pôr merda porque depois de 12 horas voltou e aí nós cancelamos conforme está no meu instagram e no meu facebook a visita técnica a visita técnica tá bom resumindo ligamos pro atual síndico tá tudo gravado tanto esse cidadão lá em cima quanto o que o João conversou com o atual síndico retornou a ligação e ficou do lado do cara por quê? porque estão fazendo vaquinha ele não vai mandar o cara embora porque o caixa do 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 condomínio tá falido o caixa tá falido como é que ele vai mandar o cara embora? não tem como se 3 funcionários meteram o condomínio no pau ele pediu vaquinha pra poder pagar os os acordos trabalhistas tá na falência portanto eu já havia reclamado desde a primeira instância ou seja o primeiro síndico de toda a infiltração ah mas é você que tem que fazer não gente vem lá de cima eu moro no quarto andar não passa cana aqui nos quartos isso obrigada não passa cana onde eu vou mostrar pra vocês não tenho vergonha de mostrar eu tinha juro que eu tinha eu não queria morar num lugar assim só tem que eu botava a cortina pra vocês não verem mas agora não vou agora eu vou mostrar agora eu vou mostrar foda-se tudo isso aqui ó é foda-se tudo ó isso aqui tá para de balançar a cabeça eu falei pra você que eu queria o martelo você não vai parar nada nunca mais você vai parar meus menores você prometeu eu vou mostrar pra vocês tá aonde está preto eu poderia muito bem gente pintar sabe mas não adianta porque aqui em cima o João sabe o que que tem tem uma sapata não sei o que que é uma não é sapatona não é uma ajuda é uma coisa que não está vedada é uma laje uma laje não está vedada é só isso então vem filtração por lugares que não tem encanamento no meu apartamento como teve em outros apartamentos quando a gente ainda ia em reuniões e a proprietária falou o seguinte pro antigo síndico e agora eu pintei todo o meu apartamento e voltou o mofo todo de novo ou seja vocês não vedaram fora a contradição que houve ontem que o cidadão disse ao meu marido o cidadão zelador dia 16 antes de ontem antes de ontem 16 que estava lá em cima pra verificar a infiltração do apartamento 41 e o cidadão síndico atual disse por telefone que foi ele que mandou ver todos os apartamentos lá em cima todos os prédios aí mentira olha a contradição ele pode até se pendurar numa árvore mas ele não podia mexer na minha antena entenderam? ele não podia ele não pode mas ele cagou e ele limpou a merda que fez portanto vamos começar por aqui pelo quarto estou vendo isso aqui pode mostrar João estou vendo isso estou vendo estou vendo isso isso faz muito mal mostra aqui em cima João está vendo? mostra aqui João aqui isso aqui tem que colocar gente porque eu tenho aqui o ar condicionado tá? mostra aqui João eu ponho está vendo isso aqui? isso aqui está vendo isso aqui? olha isso espera um pouco mostra aqui João tem buraco ali mostra aqui João pode vir aqui vocês estão vendo? e lá em cima gente não passa cano é que não está vedado eu estou no quarto andar mostra o teto que não tem nada mostra essa parte da frente aqui estão vendo? pois muito que bem bora para a sala agora aqui é um corredor que dá para os quartos cozinha e banheiro não tem nada de infiltração essa parede aqui mostra aqui João é exatamente o que dá para o quarto quando nós estamos dormindo que eu acabei de mostrar para vocês não tem infiltração mas lá no canto tem percebam que é sempre no canto vem Let's Kitchen vem está mostrando? aqui é a sala ó vocês verificarem dá continuidade a parede onde nós dormimos que é aqui olha lá em cima então é sempre esse lado todo ó estão vendo? isso aqui ó olha aqui embaixo do outro lado ó estão vendo? estão vendo? agora mostra esse lado não tem nada mostra o lado da porta lá não tem nada agora mostra o teto aqui como é que tem essas manchas aqui vocês estão percebendo? eu não tenho como subir e raspar meu cu ali olha lá aqui vocês estão vendo? infiltração total isso não é de responsabilidade minha está vindo? do telhado do telhado que é responsabilidade do condomínio bora para o outro quarto pausa esse aqui é o quarto pior não tem como dormir meu guarda roupa está aqui minhas roupas para secar mostra o varal aqui só um pedaço porque como a área de serviço é pequena eu tive que colocar dois varais aqui preste atenção nisso estão vendo? olha isso olha ali caindo um pedaço põe lá no canto tudo seguido exatamente as paredes externas isso e aqui não passa cano gente não adianta dizer que é da janela ah tem filtração na sua janela não aqui não tem janela 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 não tem janela porra não tem gosto de limpar o botão aqui não dá pra ter gosto de limpar nada aqui nada está vendo? isso faz muito mal pra saúde e já foi reclamado eu vou fazer pra depois juntar tudo? não e só faço acordo pra deixar de ser inadimplente quando pintarem tudo e isso não voltar mais aí eu faço acordo pago a atual enquanto eu puder do acordo caso contrário nunca parei põe mostra o meu guarda roupa aqui pode mostrar o meu guarda roupa aqui João está vendo? em cima não tem meu guarda roupa aqui tá? vamos mostrar o outro agora lá pausa aqui era onde eu dormia lembra? só que aqui eu colocava o meu banner e aqui eu fiz a minha festa cinco anos aqui eu fiz o o vídeo do natal aqui não tem nada praticamente nada porém deste lado ali até começa aqui aí eu potei a cortina pra ninguém ver porque eu tinha vergonha agora eu não tenho mais não porque isso não é culpa minha isso é culpa do condomínio mostra aqui João tá vendo? então é coisa lá de cima que está tendo infiltração pode mostrar mostra lá mostra ali mostra ali isso vocês estão vendo? vai mostrando ali em cima sobe mostra lá em cima filtração isso é uma nojeira uma vergonha tudo vai estar na ata porém aqui em cima no teto já não tem estão percebendo? muito que bem vamos lá como tem ânimo de ajeitar um apartamento assim vamos lá sabendo que tudo isso vai voltar porque os incompetentes não passam selante alguma coisa vai em cima eu moro no quarto andar torno a repetir entre a minha laje e o telhado tem quantos metros João? um metro e meio a um metro tá e a telha daqui é pior do que coave isso aqui tem piscina tem salão de jogos é isso? quadra, poliesportinha quadra, salão de festa o caralho a quatro é pior do que coave isso aqui não é telha de barro é telha brasilite aquelas que você pode não fala de amianto de amianto 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 subiu pisou vocês vão ver a parte de cima o João filmou quebra volta em filtração volta em filtração portanto eu estou morando nesse lugar há dez anos e começou isso mais ou menos há quanto tempo João? começou isso uns quatro anos cinco, seis anos para cá estão sabendo vocês estão vendo agora? isso aqui faz muito mal para a saúde fora a avenida que traz muita muito carbono fumaça de cálcio isso já não tem culpa minha mãe que me deu isso aqui é a única coisa que eu tenho que me morar mas não tenho como zelar pelo que ela me deu ainda tentei colocar a porta nova que foi o cara da NET empenou minha porta e o caralho a quatro mas eu já me endenizei em relação a isso mas não tenho como zelar pelo patrimônio que minha mãe me deixou se vai acontecer tudo de novo se eles não tomarem providências de selarem canta canta não é só do meu apartamento gente são vários blocos torna a repetir porque vocês só querem entender o que vocês querem vocês são péssimos e e e de redação me ajuda é entendimento interpretação de texto interpretação de texto interpretação de vídeo de fala do caralho que seja vocês só entendem o que vocês querem entender torna a repetir outras moradoras e outra moradora chegou a pintar tudo e disse na reunião do anterior síndico e agora só faltou ele responder cagar na mão e jogar fora porque ele não era um síndico ele era um síndico tanto é que eu botei na justiça eu ganhei porque a NET está lá lá embaixo subiu pra cortar o fio da minha skype ou seja a NET me persegue há muito tempo portanto se fode tá e é isso em relação a esse condomínio está declarado guerra está declarado guerra portanto vocês viram a podridão que é o meu apartamento por culpa do condomínio e torna a repetir e vai pra ata só faço acordo não me nego a pagar os atrasados só faço acordo se pintarem tudo do jeito que eu quero tem que selar né em cima selarem tudo pra não acontecer novamente porque a partir do momento que pintarem selarem o caralho a quatro e voltar eu quebro o acordo e meu acordo é pagar um tanto dos atrasados e mais o condomínio atual está em quanto? acho que é 300 ou 200 385 mas já é dinheiro que entra pro caixa que tá valendo tá vendo? e não só sou eu inadimplente aqui tem listas e listas e listas de inadimplentes me tirar daqui não podem sabe por quê? primeiro por causa da minha doença segundo que é o único imóvel que eu tenho pra morar terceiro que o meu imóvel vale muito mais do que a dívida que eu estou devendo aqui portanto não tem nem como pedir o imóvel de volta ou botar leilão que esse imóvel tá valendo sei lá quanto quanto, João? uns 250 mil e minha dívida não chega nem acho que não chega a 30 é vamos botar 50 no máximo 50 mil tá? tá aí que vergonha pra um condomínio que tem quatro porteiros um cidadão zelador jardineiro jardineiro e uma faxineira faxineira piscina e o caralho a quatro e deixando tudo assim fora a parte de fora que eu não posso filmar meu apartamento eu posso na minha escadaria aqui tem um corrimão que não existe ou seja só pode se apoiar em um o outro só tem os buracos tá? então é isso e foi por isso que eu entrei numa crise muito grande porque é decepcionante ou melhor foi decepcionante mas o que se esperar de um ser chamado humano só o pior inclusive de mim porque eu sou humana tá gente? esperem sempre o pior o melhor é é já é lucro tá bom? é isso tchau galera e até a próxima hoje é o dia que deu hoje dia 16 de fevereiro de 2015 às 14 horas e 30 minutos mais ou menos o zelador subiu pra ver a calha aqui em cima simplesmente acabou o sinal da Sky meu marido já foi lá perguntou se ele havia mexido alguma coisa ele disse que não mas não tem como não mexer olha aqui não tá chovendo não tá ventando não tá porra nenhuma agora eu vou ter que ficar 24 horas por causa desse zelador no caralho agora você vai lá filma ele ô Pelé depois que você veio aqui parou o sinal lá embaixo cara da Sky minha esposa tá tendo crise lá embaixo agora por causa disso vamos ficar 24 horas sem TV ficou 40 até 48 horas tá errado isso Pelé você foi o único que subiu só tô falando que você foi o único que subiu e agora parou o sinal lá embaixo só pode ter sido você que mexeu aí bom aqui tá sem sinal lá embaixo nós já filmamos lá embaixo tá sem sinal nenhum mas foi exatamente na hora que você subiu antes o sinal tava funcionando normalmente na antena pode ser talvez você tenha esbarrado na antena na antena tapa por raiva alguma coisa não sei não só tô falando tô falando pra você que é muita coincidência é muita coincidência tá só isso que eu tô falando eu vou chamar Sky e vou ligar depois eu vou pular no livro que é muita coincidência você fazer isso ela tá tendo olha lá você tá escutando os barulhos ela tá tendo que tá em crise por causa disso não só tô falando pra você que eu vou fazer isso eu vou pôr no livro lá dizendo que você subiu que foi muita coincidência você ter subido ter acabado acabado o sinal lá embaixo tá bom então eu tô falando só tô falando isso pra você tá eu vou falar lá porque é muita coincidência ter ficado sem sinal lá embaixo só isso é só isso que eu tô falando eu quero o meu sinal de volta 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 Ah! 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 Para! Para! Ah! 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 É merda! Toma amor, toma! Liga! Liga! Toma amor, toma! Liga! Ah! Ah! Ai! Que amada! Eu vou chegar! Ah! 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 Por favor... Ah! Ah! Pelo maior... Ah! Ah! Meu Deus! Ah! 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 Alô! Alô! Marcelo? Ah! Não tá bom, não! Marcelo! Ó, foi muita coincidência... O telhado subiu aqui no teto aqui do condomínio, né, no telhado, a nossa antena ficou sem sinal de Skype. É, tá sem sinal de Skype. Aí ele falou assim, se aconteceu outra coisa com o Pai Minha, se eu subir freço, que é a única pessoa que tá aí agora. Não, não tá escutando porque a minha esposa tá em crise, tá escutando a ventana, tá? Tá tudo gravado, Marcelo! Viu, Marcelo? Tá tudo gravado! Marcelo, então, o Pelé subiu aqui no telhado nosso, agora, agora, e agora ficamos sem sinal de Skype. Eu quero explicar isso, por favor, porque a minha esposa tá em crise por causa disso. Eu vou ficar 24 horas sem sinal! Eu vou ficar 24 horas sem sinal por causa do Pelé, porque ele mexeu na antena, certeza que mexeu. E ele falou assim com você? Por favor, 04111, só um minutinho, 04111, 9... A culpa é sua sede, sua merda! Não, como? A culpa é sua sede, sua merda! Foi você que sorriu aí, meu filho! Foi você que morreu na antena, na sky! Tá bom! A culpa é sua e tá tudo gravado! Tchau, Marcelo! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Amor, você gravou o que ele te disse? Gravei, 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 tá tudo gravado aqui! E tá tudo gravado! E você respondeu meu marido, você é um subalterno! Você não tem que responder a sua merda! Cale-se, cale a sua boca! Esse senhor não é o senhor apenas! Um subalterno! Tá bom, bom, calma, vai! Tchau, 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 tchau! Bom, hoje é dia 18 de fevereiro, né, dois dias depois que o cidadão subiu, Vem aqui, o zelador, e tá aqui ó, tá aberta! Tá aberta a tampa, como vocês podem ver, eu não podia ter acesso ao telhado, e ali tá na antena! Dois dias depois que o cidadão vem aqui, ele não arrumou nada! Absolutamente nada! E se ele quiser arrumar, não arrumou bosta nenhuma! Bom, é isso! Tchau! 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 Tchau!